Ei-há Quem nasce lá na vila Nem sequer vacila Ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do arforelo E faz a lua nascer mais cedo Lá em Belisabel Quem é bacharel Não tem medo de bamba São Paulo da Café Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba A Vila tem Um feitiço sem farola Sem velho, sem ninguém Que nos faz bem Tendo o nome de princesa Transformou o samba No feitiço decente que prende a gente O sol da vida é triste O sol da vida é triste O samba não existe Porque a gente implora O sol, pelo amor de Deus Não vem agora que as florelas Não vem agora que as florelas Eu sei tudo o que faço Sei por onde passa Vila, Isabel Vila, Isabel Vila, de Noel Vila, da Casa de Bamba Vila, da Casa de Bamba Vila, do Terço do Samba Na Vila Não quero abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Obrigado